A permanência de fato do zagueiro Joécio no CT Erasmo Alves Ribeiro de forma oficial não durou muito tempo. Foi exatamente uma semana. Ele inclusive participou da primeira entrevista coletiva concedida pelo clube na última quinta-feira, onde havia adiantado que não estava pensando em ser o xerife da equipe, mas sim ajudar o Serra na próxima temporada. Chego para trabalhar, mostrar meu trabalho, mostrar meu rendimento, como eu vi mostrando nos últimos anos. Então comigo vou trabalhar bastante e deixar a carga do professor Cristo e da sua comissão, que são caras experientes, para que a gente possa colocar os atletas que tiver melhores condições. Chego para ajudar, espero dar meu máximo aqui e vou dar meu máximo para que a gente possa, primeiramente, conquistar os objetivos do clube. Joécio também falou de negociações antes do acerto com o Carcará. Assim que teve essa especulação de vir para cá, o pessoal aqui que trabalha no meu futebol conhece, né? E teve algumas informações aqui que chegaram para mim, mas só que nada de concreto. Só especulação de pessoas de fora mesmo, de próprios que trabalham com imprensa, pessoal assim. Me perguntaram sobre a situação, mas eu falei que não tinha nada concreto, né? Eu estava acertando aqui no Serra Branca, então o Serra foi o primeiro a me contactar mesmo com a forma direta, então feliz por estar aqui, foi uma forma bem rápida do meu acerto. Mas o zagueiro acabou se despedindo do Serra Branca. Na manhã desta segunda-feira, Joécio pegou todo mundo de surpresa e foi anunciado como novo reforço do Autos do Piauí. O Serra Branca informou que estava atrás de mais dois atacantes. Agora também deve entrar no mercado de novos zagueiros, para poder suprir esta ausência de Joécio.